Olá rapaziada, sejam todos bem-vindos. Esse automodelo foi comprado pela Manuela, ela é da cidade de Santa Bárbara do Sul e ela fez a compra pelo pedixcomercial.com.br e pelo sistema de pagamento bem interessante, que é o seguinte ela depositou o valor do frete para envio pelo correio, por PAC e com o sistema de cobrança do correio, que é o PAC a cobrar você tem a opção de PAC a cobrar ou SEDEX a cobrar então ela depositou a princípio o valor do frete e o valor do produto, do automodelo, para ser pago quando ela for retirar na agência do correio mais próxima da casa dela ou seja, esse é o sistema de PAC a cobrar que a gente utiliza aí para todo o Brasil se você achar interessante, você pode depositar na conta da pedixcomercial só o frete em seguida eu faço a postagem do automodelo ou peças ou qualquer outro produto no correio e te passo o código de rastreamento você vai acompanhando no site do correio até observar que ele chegou na agência do correio mais próxima da sua casa aí você se dirige à agência do correio faz o pagamento do produto e retira e esse é um método que assim dá uma certa segurança para o comprador porque às vezes o cliente pensa meu, eu vou pagar, será que eu vou receber eu não conheço o vendedor bom, a pedixcomercial está no mercado desde 2008 então a gente tem uma clientela aí que já nos conhece depoimentos positivos do Brasil inteiro mas é lógico, sempre existe pode acontecer da pessoa ficar um pouco insegura então, esse é um método de pagamento se você achar que é uma opção interessante deposita o frete eu faço a postagem do produto no correio te passo o código de rastreamento aí você vai retirar o produto na agência do correio mais próxima da sua casa e paga o valor do produto lá na agência aí tranquilo é um sistema seguro para mim porque às vezes o comprador desiste é, vai lá e não retira o pacote mas aí ele já pagou o frete então pelo menos o frete eu não perco e é seguro para o cliente porque não precisa depositar o valor alto às vezes a pessoa fica com medo mas aí paga lá no correio tranquilamente tudo certinho, bonitinho mas a maioria dos nossos clientes paga com cartão de crédito pelo mercado pago pelo pague seguro e tem cliente que paga deposita o valor integral na nossa conta e não tem medo e a gente entrega certinho e bonitinho não tem problema nem bom, esse aqui eu vou falar sobre esse carro na cor laranja automodelo HSP escala 1x8 Monster Truck com motor SH21 Nitro sistema de rádio 2.4 GHz ferramentas, acessórios manual, novo, original montado, verificado conforme pedido que a Manuela fechou pela loja virtual da Pedics Comercial e esse é o carro completo pronto para rodar completíssimo então veja rodas cromadas pneus esportivos off-road que você pode colocar na areia na terra ou na grama ela escolheu a bolha laranja note detalhes da suspensão altura do carro excelente minha gente eu estou colocando a câmera debaixo do carro então você percebe que altura muito boa ele topa qualquer terreno pneus off-road como eu disse aqui você está tendo uma vista da parte interna da roda direita dianteira aqui a roda esquerda dianteira suspensão braço bandeja tudo bonitinho amortecedores metálicos hidráulicos à base de óleo torre de amortecedor o suporte do amortecedor metálica controle remoto 2.4 GHz modelo GT2 excelente desempenho digital aqui você tem a numeração do controle remoto colocada pela HSP original da HSP a fábrica que inclusive fornece carros e peças e moto também então vou tirar a bolha do carro para mostrar a máquina por dentro aqui está tanque de combustível de 125 ml com as mangueiras já conectadas tudo montadinho as mangueiras que vão desde o tanque até o carburador tem a mangueira de saída no escape escapamento metálico cromado esportivo kit filtro de ar já montado colocado encaixado no motorzinho motor SH21 a SH é uma empresa renomada conhecida no mundo inteiro pela fabricação de motores a explosão motores a combustão nitro específicos para automodelos aviões aeromodelos e assim por diante aqui você vê a torre traseira de amortecedor os amortecedores traseiros também metálicos a torre de alumínio amortecedores hidráulicos a base de óleo aqui você está vendo a engrenagem central que é de aço aqui você vê o câmbio está meio de ponta cabeça é o câmbio central que a fábrica chama de diferencial central ele comanda a troca de marchas é um carrinho com duas marchas duas velocidades sistema de freio aqui anexo ao câmbio servo de acelerador e freio já montado colocado aqui você vê o servo de direção que eu vou dar uma mexidinha servo de direção aí já colocado eixo cardã que vai desde o caixa de câmbio central até o diferencial dianteiro e o outro eixo cardã que vai desde a caixa de câmbio central até o diferencial traseiro ou seja tração 4x4 são dois diferenciais aqui você vê a caixinha de receptor e pilhas ok para-choque colocado montado aqui também o para-choque dianteiro vamos levantar o carro para você olhar por baixo chassis de alumínio lindão carro novo zerinho sabe aquele cheirinho de carro novo então a gente só vende só trabalha com carros novos automodelos novos bandeja inferior da suspensão braço superior da suspensão tudo montado tudo completo faltando faltando o combustível que fica por conta da manuela e também as pilhas para o controle remoto e lógico falta fazer o necessário processo de amaciamento do motor que fica por conta do cliente você recebeu instruções via e-mail com uma listagem de itens de verificação sobre aperto de parafuso lubrificação cuidados em geral manutenção cuidados que você deve ter com o seu automodelo e principalmente você deve observar a questão do processo de amaciamento do motor você vai deixar o motor girando ligado girando na marcha lenta sem jamais executar sem jamais fazer altas acelerações nesse motor nunca faça altos giros nesse motor não acelere demais antes ou durante o processo de amaciamento do motor porque se fizer isso ele pode ferver travar e quebrar acontecendo isso você perde a garantia do produto por quê? porque caracteriza o descumprimento das orientações passadas pelo vendedor então você recebeu o passo a passo as instruções tudo certinho sobre como fazer isso está vendo o tanquinho aqui tanquinho de combustível você vai gastar 6 a 7 tanquinhos de combustível nitro deixando o motor girar na marcha lenta até ele ficar amaciado leia por favor atentamente as instruções que eu te passei via e-mail que vão te auxiliar nesse processo de amaciamento do motor terminado isso aí é só correr para o braço e se divertir com o seu automodelo HSP Monster Truck e devo dizer tração 4x4 excelente arrancada excelente desempenho esse carro corre demais ele anda demais quem comprou gostou o vizinho viu quis comprar também o primo viu o outro lá brincando já foi lá e quis comprar quem viu gostou você se apaixona pelo carro quando vê ele funcionando quando vê ele correndo na pista e realmente nós temos vendido para todo o Brasil estou colocando a bolha aqui pronto coloquei a bolha a bolha é fixada com 4 grampinhos esses grampinhos aqui depois eu vou colocar para mandar o produto vamos embalar e vai tudo bonitinho além do controle remoto 2.4 GHz que faz parte do kit você leva também o manual o manual contém a referência numérica de todas as peças do carrinho são centenas de peças apresentadas pelo manual então digamos que você precisa de um parafuso um pneu um servo um receptor um amortecedor uma mola o que você faz você olha o número da peça no manual pegou o número vai lá na pedixcomercial.com.br compra a peça e a gente te manda pelo correio assim que o pedido estiver confirmado você leva também tampouco deixa eu puxar o bicho aqui que está longe esse é o starter kit chave estrela grande chave estrela pequena aquecedor de vela esse aqui é o aquecedor de vela necessário para fazer o carro pegar ele já vai com a própria bateria conectada chave de fenda chave Phillips recipiente de combustível vazio para transporte do combustível é muito útil vai com a tampa e o caninho do recipiente de combustível aquela é a caixa azul original da HSP e a caixa do starter kit é independente da marca o starter kit é sempre padronizado vão sempre as mesmas peças são todas iguais seja HSP seja Exceed seja Seben seja qualquer outra marca o starter kit é sempre a mesma coisa aqui está o carregador da bateria do aquecedor de vela ok está dentro da mesma caixa mesma embalagem isso aí vai junto vai também nós vamos despachar pelo correio para a Manuela pelo sistema de PAC a cobrar você pode optar pelo SEDEX a cobrar também que chega mais rápido é o mesmo sistema só muda a velocidade então está aí valeu Manuela parabéns pela aquisição espero que se divirta bastante e qualquer dúvida fale com a gente estamos à disposição passa o e-mail manda uma mensagem que a gente responde caso tenha qualquer dúvida então está aí aproveite as promoções nós baixamos o preço descontos de até 50% nos preços você pode observar confira no no site da PEDICS comercial os preços caíram e não tem nada a ver com Black Friday não tem muita gente nessa história de Black Friday que dois meses antes bota o preço lá em cima o nosso não nós realmente demos descontos reais nos preços quem já vem acompanhando o nosso trabalho aí há vários meses já consegue perceber a diferença então aproveita a promoção fecha a sua compra que nós estamos entregando temos estoque e é pronta a entrega PEDICS comercial um grande abraço Tchau 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 Obrigado.